André, ontem de manhã um incêndio destruiu duas, um incêndio de grandes proporções. Destruiu duas lojas em Praia Grande, no Oceã. Os bombeiros foram acionados, rapidamente conseguiram controlar as chamas em 30 minutos. Não houve vítimas, tinham dois cachorros numa casa vizinha, foram resgatados. Mas, de qualquer maneira, um susto ontem pra Grande Manhã, André. Sim, tudo indica que foi um curto-circuito, que começou o incêndio numa loja de jogos, passou pra um lado, que era uma loja de roupas e utensílios de crianças, e tomou grandes proporções. Aí deu um susto, logo às 6 horas da manhã, quando começou o incêndio. Deve ter sido causanado, sim, realmente, por qualquer problema de pane elétrica. Às vezes, sobrecarrega alguma central de computador, de monitoramento. Por isso que é sempre importante, quando a gente tem um comércio, eu sempre digo pra gente ter o seguro, né? Porque o seguro, hoje em dia, quando a gente faz, normalmente eles fazem uma vistoria no móvel pra saber se aquela tomada que a gente utiliza ali não tá sobrecarregada. Ter os equipamentos adequados, principalmente o cabeamento, porque às vezes você pega um cabo muito fino de energia, você liga 5, 6 equipamentos dele. É isso que acaba ocasionando o incêndio quando o imóvel tá fechado. É uma sobrecarga de equipamentos funcionando. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência, principalmente quem é comerciante, de ter adequadamente os seus equipamentos eletrônicos, e também tenha o seguro, porque às vezes um incêndio como esse acaba destruindo aí todo o estoque, e leva um negócio à falência por falta de recurso depois pra repor. Mas foi um grande susto, graças a Deus, a prefeitura, o corpo de bombeiros agiu rápido, né? E não teve grandes proporções, mas foi um grande susto antes cedo em Praia Grande, sim. Agora, o seguro, ele minimiza o prejuízo. Ele é importante, o seguro. Agora, muito importante, quando você vai aumentando o número de equipamentos que você tem na loja, você põe um ar-condicionado mais potente, você põe luzes mais fortes, você põe um outro equipamento, mais computadores, é importante você chamar um especialista, um engenheiro elétrico, algum projetista, pra verificar se o seu sistema elétrico está bem projetado. É muito mais barato pagar um especialista em instalações elétricas e dar essa verificada do que arcar com o prejuízo de um incêndio desse tipo, mesmo tendo seguro. Porque a indenização do seguro acaba sendo sempre menor que o prejuízo, não é, André? Sim, sem dúvida, Paulo. É de fundamental importância que você faça uma avaliação, principalmente na sua parte elétrica, pra saber se todos aqueles equipamentos que você está ligando, principalmente os equipamentos que ficam 24 horas, porque, às vezes, a central de monitoramento de câmeras, tem muitos equipamentos hoje na nossa empresa, computadores, que a gente, às vezes, não desliga porque a gente faz aquele acesso remoto. Então, quer dizer, tem uma série de equipamentos que, hoje em dia, são fundamentais pro seu comércio, por menor que ele seja, mas, hoje, com o mercado vendendo pela internet, às vezes, a gente não desliga. E é fundamental, não é só ir ligando aí, pegar um rabicho lá, liga quatro, cinco pontos na mesma tomada. Não, a gente precisa saber se a tomada está adequadamente ligada, se o cabeamento é suficiente pra receber aquela quantidade de energia que ele está passando por ali. Sempre está havendo a manutenção, porque é importante, às vezes, a pessoa começa um negócio no imóvel, passa 10, 15 anos e não faz a manutenção. Então, é importante que as pessoas tenham essa atenção, sim. Hoje, a gente começa a ver, né, Paulo, quando é o imóvel antigo, a gente tinha duas tomadas, três tomadas hoje, os imóveis modernos têm 10, 12 tomadas diferentes. Por quê? Porque a quantidade de equipamentos elétricos em dia é infinitamente maior do que há 20, 30, 40 anos atrás. Então, é importante, sim, fazer essa manutenção e, principalmente, ter o acompanhamento de um profissional que diga, a sua instalação elétrica é compatível com a quantidade de equipamentos que você liga dentro do teu comércio. Mesmo numa instalação residencial, antigamente, tinha uma televisão de tubo na sala e um ventilador, né? Hoje, o ventilador de teto, o ar-condicionado, a televisão de LED em todos os cômodos da casa são muito mais equipamentos, né? O consumo de energia elétrica é muito maior. O consumo de energia elétrica é muito maior.